Demorou, demorou, mas saiu a atualização de Evil Nan. É a atualização 1.3.1. 1.3.1, galera, beleza? Quem tá aqui no Gustavo TV, hoje ele vai jogar, né? Evil Nan. Evil Nan. Você voltou aqui de férias, a gente tava numa série, né? Vamos pro Havaí, vamos pro Havaí, vamos pras Filipinas, e nós fomos brincadeira, brincadeira, não fomos nada. A gente continua aqui na nossa cidade. A gente continua aqui mesmo. Então vamos jogar hoje Evil Nan, a atualização. Tem muita coisa nova, né, Gu? É, tem muita coisa vindo. A gente jogou esse jogo lá no Family Place, pra quem não viu. Ah, tem um carro. É, a gente jogou esse aí no Family Place. A gente já sabe, vai. E tem uma cutscene, ó. Que é uma freira... Eu não vou dar spoiler, mas é uma... Agora que eu reparei que é uma freira, dirigindo. Olha a roupa. Uma freira de menino. Não é a mãe do menino, pensava que era a mãe do menino, da menina, aí. E aí vai aparecer Evil Nan. Ah, como a freira não é tão bondosa, ela deixa a gente sair Evil Nan, né? Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Pois é, rapaz. Uma coisa bizarra acontece aí. Você acha que tá indo pra uma excursão numa escola, na verdade você tá indo aí pra essa freira assassina. Freira do mal. Olha lá, eu só gostava de ter veio, eu vou te mostrar como sair dessa escola misteriosa. Você precisa também. E vamos mostrar como sair dessa escola misteriosa de duas formas hoje, Gu. Isso. Olha lá, o seu Wester Egg. Ali, ó. Opa, ah, é meu Wester Egg. O Wester Egg do... Cara, eu vou pegar um desses na mão, ó. Do canal do Google. É meu Wester Egg, então... Eu vou ficar com ele na mão. Vassoura? Essa parte. Primeira forma, a gente tem que pegar uma vassoura. É, a gente tem que pegar uma vassoura. De forma mais fácil, né? É, é muito fácil, galera. A gente vai tentar achar uma vassoura aqui nessa escola. Nada. Aqui é a porta que tá trincada, né? É. Então não vai ter vassoura nenhuma. Opa. Ah, fica bem. Eita, tá de uma... Não, o cabo não. Eu vou precisar do cabo também. Provavelmente. Primeiro... Pode ser que sim, pode ser que não, né? Ó, pé de cabra. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó. Ah. Ah, dá pra ver lá fora. É, dá pra ver lá fora. Vamos começar subindo aqui. Cala, não. Eu quero você. É, deixa o pé de cabra aí. Sobe lá em cima, sobe lá. Não, sobe lá. A vassoura às vezes tá lá em cima no armário. Vou pegar o Master Reg. Que eu amo ele. Geralmente tá nesse armário aqui, ó. Nesse daqui? É. Hoje não tá aí, galera. Hoje? Então vamos ter que achar o cabo. O cabo. O cabo, geralmente... Ele também tá na cozinha. Geralmente fica na cozinha, né? Opa. Mudou muita coisa aí, né? Glor, olha só. Ó. O armário ficava ali na outra parede. Ó. Aí o cabo tá aí hoje. Já pequeno. Beleza. Sempre ficou ali. Sempre ficou ali. Sempre ficou no lugar. Olha, tem um anão azul ali, você viu? Acho que é a gente. Opa, Isma. Lembrando que estamos no modo fantasma, pra gente poder explorar melhor aqui. Isso que eu gosto. Ah, eu ia tentar abrir aquele. Você precisa estar em outro... Ó, acelerando. Ó. Olhando aqui, a freira chegou. Olha o carro lá. Ah, é verdade. Ó, chegou. Pra pôr roupas pra lavar. Quem se adaptar com aquelas coisas, né? Ó. A gente precisa da vassoura pra gente cutucar aquele teto ali, ó. Negócio ali. A gente... Opa. O quê? Vai ajudar a cober a mão azul lá naquela cadeira. Tem uns presentes aqui, olha. É, Natal. O Natal já passou, né? É Natal, é Natal. O Natal foi ontem, né? Eu voltei tudo. Onde está a vassoura? Ah, sobe lá em cima agora. A vassoura pode ser que esteja lá em cima. Verdade. Ou a chave amarela, né? Fazer fim cantando. É nessa parte aí, ó. Tem um armário ali do outro lado. Paraca. Lembra quando a gente falou da vassoura? Quer pra gente ir lá? Aí. Beleza. É, é. A gente chegou a falar sobre a vassoura, né? A gente vai voar. Sai voando, cara. Deixa eu mostrar uma coisa pra galera antes. Ó, vindo pra cá... Lá aqui é onde tem o colo. Eu acho que não tem como fazer ela mais feita. Porque, ó. Cadê o cofre? O que é que a gente faz aqui? O objetivo mudou, né? É, mudou. Teve bastante mudança no jogo. Ele continua em constante mudança ainda. Isso. Inclusive, se você tem alguma sugestão pra mandar, você pode escrever pra eles. Pros desenvolvedores. Ó. Ó lá, ó. Você viu? Tá até o... É. ...alí, ó. Eu ia falar isso. Ó, ela aprendeu pra cima, ó. Tem dicas aí, ó. É. Aí. Quebrar. Quebrar. Biscoitos. Hum, vou comer. Biscoitos Scooby. Vamos pegar os biscoitos Scooby. Vê o que a gente faz com esses biscoitos Scooby. Gente, vem aqui. Isso aí, galera. É pra vocês também. Quem tem Evil Nan, não sabe como é que será. Tô mostrando. Também é um tutorial. Ó. Nossa joga. A caixa de biscoitos foi aberta com um golpe de altura. Aí você desce, óbvio. Esse é o jeito mais fácil e rápido. Evil Nan. Dá pra ser isso aí em segundos. E embora da escola dessa louca... Dessa aí, viu, né? Então, e o que que tem aqui dentro? Chave destra. Nunca vai bugar, né? Na caixa de biscoitos, você... Ô, buguei aqui. Então, eu vou fazer essa jogada aqui em segundos. E... Cadeado. Ó, o boneco de neve ali. Vocês viram? É. Mudou. Olha ali, ó. Tem dois. Não dá pra ver o parquinho mais, ó. Olha o parquinho. Não dá pra ver o playground ali. Rise school. Essa foi a forma de sair mais fácil. Na escola da Isonan, né? Não é? Agora vamos ensinar a vocês. Aí pra segunda, né? Vamos mostrar outro jeito, né? Boa. Isso. Mas daquele jeito é mais fácil. Porque não tem que ficar esperando aquela freira. Ó, nossa. Agora tem que achar a chave amarela. Deve estar lá na gaveta, igual na cozinha. Aproveita e vê se está lá. Isso. Uma chave amarela que tem que pegar... Geralmente fica nessas gavetas aí. Uma dessas gavetas. Nem sempre, né? Mas pode ser que... Hoje mesmo não está, ó. É, hoje não está. Chave. Chave. Um rádio. Vamos procurando os armários aí agora, então. Opa. Tem que vasculhar tudo. Cada... Cada coisinha. Cada milímetro. Não está aí. Não, galera. Hoje não está aqui a chave amarela. Beleza. Olhado. Não tem nada. O rato sumiu também, né? O rato só aparece no episódio do rato. O rato está com parte mais difícil. Bom, vamos ter que acionar agora o botão lá, né? Da energia. Vou aproveitar. Ah, yeah. Você acha que dá pra... E aí, ó. Tem que vasculhar. Ai, por favor. Nada. É. Vamos ver onde é que está esse chave amarelo. Cara... Esse banheiro aqui não serve mais pra nada, né? Porque não dá nem mais. Bom, tem que procurar lá no banheiro. Tem que procurar lá no... Vai que tem algumas coisas assim na pia? No outro quarto. Livro antigo. Como me vou colocar uma fera do sobremundo? É. Ah, chegou. Era minha chance. Vou procurar em tudo assim, ó. Tudo. Deixa eu ver se aquele armário ainda tem aquele código. Ó, podia estar aqui, ó. Se era legal se tivesse debaixo do livro. Aqui é a bíblia, né? Aqui é onde a gente vai colocar a nossa bíblia depois. Pra gente precisar, vela, não é? Que eu já dou. É. Isso mesmo. Tem que ir lá aqui. Se não está aqui. Cara, onde está essa chave? O pé de cabra está aqui, né? Aproveitar. É, eu já pego o pé de cabra. Eu não quero ficar fazendo barulho pra ficar chamando essa freira pra abrir isso daqui. Ó, sumiu ali, ó. É. Eu não abro a porta do banheiro, essas portinhas aí, ó. Isso aqui. Não vai ter cabeça aí, Igor, porque não é o capítulo. É. Então não vai ter nada. Segui traumatizado. Ah, hoje deu certo, ó. É, cara, bem, sem ficar lá pra... Ah, teve um dia que a tábua não descia. Mas não faz nem pra isso, olha. Vai estar aqui nos cards. Boa, boa, tábua ali... Daí eu que tenho que ensinar como no outro lugar. Ah, não. Olha aí. Por favor, esteja aqui. Não está aqui. Este negócio que se... Sei lá, sempre confunde isso daqui com o pedestal. Ah, não pode ir, galera. Eu pensei que tinha vários, né? Isso aí é o esgoto. Mas na verdade é ir e dar e volta. Você vai ficar dando voltas, voltas. Achando que vai no outro lugar. Você tem que subir aí. De onde era pra estar outra freira? Vai ter que desviar assim, ó. O que é isso? Bom, então, aperta aí. Ah, tá. Ah, ele fecha aí. Dá pra zoar a freira? A gente ficar zoando ela? Você não vai. Olha aí. Olha que da hora. Onde o negócio vai. Aqui é as roupas dela. Olha. Tá pra ouvir as crianças, tá vendo? Será que... Não é aqui que as crianças vêm aqui e arrumam? Nossa, galera. O que mais... Tipo, me deixou curiosa. E esse botão aqui não é o botão... Não funciona. Essa lavanderia que ia abrir. Mas é aqui, galera. É a lavanderia. A gente precisa achar a chave amarela. Ó, galera. Eu descobri o que acontece se a freira te vê. Ela... Ela começa a gritar. Entra no carro, dá uma buzinada pra chamar pra ir violar pra matar a gente. Ela é do mal. Ela não é o nosso time. Daí, se a gente ficar na frente do carro dela, Atropela a gente. Acredita? É, eu vou... Tanto pular... Pular? A porta ali. A janela aí. Procura aí dentro. Aí! Achei a bochada amarela. Agora vamos adentrar o esgoto. Que nojo. Freira, eu não tô acreditando que eu vou... Não, você não vai. Você não vai. Tá de castigo. Aí... Abre a porta aqui pra gente, Freira. Ó, ó. Abre aí, ó. Freira, tá um barulho aí. Nossa, eu tô muito feliz. Aí, valeu, Freira. Valeu! Muito bom, né? Não existe alguém mais burra que ela pra abrir a porta pra gente fugir do lugar, né? Pois é. O outro lado. Opa! Aí. Burra. Agora, galera, enquanto a gente... O que a gente faz pra esperar o carro? Ah, já vai abrir o armário. Você vai abrir o armário. Opa! Pegando a nossa tinta. Bendy. A máquina de tinta, mas a máquina de tinta lá é preta, né? O que a gente faz enquanto isso? Você tá pra ouvir criança? É. O que vai lá se eu jogar isso aqui aqui dentro? Ah, aí você vai perder. Vai desperdiçar a sua tinta. Eu não vou jogar no chão, porque vai que... Ó, temos que esperar a freirinha aparecer. Vou ficar aqui, né? Se eu falar no meio, o carro dela é muito rápido. Você vai ter que esperar a freirinha aparecer. Ah, já vem vindo. Opa! Você não consegue sair, será? É, vamos tentar. Ai, não! Você tem que ter ficado ali. Na verdade, teve uma vez que tava jogando, eu tentei sair por ali, mas não sai. Ó, se eu não fosse no modo fantasma, ela ia começar a gritar, né? Dá pra fugir. Sem ser modo fantasma, ela grita. E ia chamar a Iveldan. Ela ia começar a buzinar, chamar a Iveldan para matar a gente. Ou se a gente ficar na frente do carro dela, atropela a gente. Isso aí, galera. Que danada, hein? Na verdade, dizem que tem um demônio dentro do corpo delas. Que pesado. Por que elas são possuídas. Ah, eu tô falando agora tanto, né? Agora ela vai lavar aquelas roupas. Agora que ela vai ver que aquelas roupas estão sujas. Vai esperar aquelas roupas ficarem. Agora são as roupas estão sujas. Pra que eu não entro aqui, ó? Aí, ó, já entrei. Entrou? Não, entrou. Não, eu faço aqui fazer assim, ó. Cadê a freira? Cadê a freira? A freira? Ah, eu tô aí dentro. Ah, freira. Ui! Nossa! Vou começar a gritar. Ah! Ive on the! Vem matar ela! Agora eu sou Ive on the! Ah! Ah! Galera, vocês não acham que ele deixou um mod de a gente virar Ive on the? Isso é legal, né? Cara, é muito legal a gente poder gritar. E aquele mod de game? Aí, depois, galera, tem o modo que você pode colecionar as peças da máscara, né? Na verdade! Mas isso não funciona. Você não consegue salvar se você estiver no modo fantasma. Você tem que jogar no modo normal. Claro. Né? O que a gente tem que fazer? Pra você colecionar as peças da máscara. Entendeu? Você tem que ir lá no porão, pegar o cálice. Aí, você tem as missões pra fazer. Você vai ter que fazer o minigame, pegar a galinha, o milho. Aí, você tem a parte de atirar no rato. Né? Tem outras missões. Tem a missão que você tem que pegar e explodir o negócio que tá lá em cima da quadra. Tem lá um pedaço também da máscara. O que ela vai fazer? O que ela vai ficar lá? Ela vai pensar, né? Ela vai ficar... Ai, meu Deus! O que é que é isso? Não é assim? Então, hoje tem bastante possibilidade no jogo. Mas a gente vai zerar. Não dá pra sair daqui, ó. Cadê o ponto branco na tela? Cadê tudo? É. Não tem o que fazer. É só assistir. Agora é só a gente ficar aqui. Ah! Para de pensar na vida. Vai dar um medo quando ela vem aqui pra frente. Mas como ela vai abrir a gente? Ó, cadê ela? Aí, saímos da escola. Passa a música aí. Vamos fugir. Ah, eu consigo controlar a tela. Vai, dirige bem. Não faz acidente, não. Dirige bem, que eu não quero sofrer acidente. Imagina, eu cheguei a forma correndo aqui. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Isso. Duas formas de sair da casa da Yviunan. Da casa não, da escola da Yviunan. Da Yviunan. Bem fáceis, né? Muito fáceis. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E a gente volta com mais jogos. Não esquece do Family Place. E... Fui. 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 Fui.